Nós vamos começar colocando aqui no liquidificador 200 gramas de leite em pó Um pacotinho de suco tang pode ser o sabor da sua preferência, eu vou fazer de maracujá E 200 ml de água em temperatura ambiente Agora vamos bater bem até que fique bem homogêneo Prontinho, pessoal só uma correção que eu falei para vocês 200 ml de água e na realidade são 300 ml, tá bom? Vai estar os ingredientes aqui na descrição do vídeo, agora vamos transferir para uma travessa Vamos transferir aqui para uma travessa, espalhar bem aqui na travessa Prontinho, agora vamos levar essa travessa para a geladeira e deixar na geladeira por duas horas Não é no congelador, tá? Na geladeira mesmo Daqui a pouquinho eu volto Pessoal, a sobremesa ficou na geladeira, já está pronta Eu vou me servir, vou ficar aqui provando essa delícia Vou deixar vocês vendo o resultado Espero muito que tenham gostado dessa receitinha Super fácil, rápida e econômica E pode ter certeza, o resultado é uma sobremesa simplesmente deliciosa Muito obrigada por estarem aqui, não esquece de clicar no botãozinho gostei e deixar para mim o seu joinha que me ajuda muito E se ainda não está inscrito no canal, se inscreve e ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo Fiquem todos com Deus, até o próximo vídeo, tchau, tchau Fiquem todos com Deus, tchau, tchau